Deus abençoe a todos de uma forma grande e poderosa, a todos que oram por nós, a todos que nos admiram, antes de tudo saibam, nós estamos na fé, eu juntamente com a minha esposa, nós estamos estreitando ainda mais a nossa comunhão com Deus, até porque se a nossa vida com Deus se limita a uma instituição, então nós nunca conhecemos a Deus, mas se a nossa vida com Deus depende da nossa entrega no altar dele, então mais do que nunca nós podemos afirmar que nós estamos na fé, nós estamos na fé. A nossa decisão em sair da Igreja Universal do Reino de Deus e consequentemente também da obra, foi por motivo de não aceitarmos mais a situação na qual estávamos condicionados pela instituição. O que me motivou a fazer a obra de Deus, primeiro, foi o meu encontro com Deus, Espírito Santo na minha vida, como alguns já presenciaram uma pregação que nós fizemos, onde a gente falava que o Espírito Santo não diminui para entrar na gente, quando ele vem sobre uma pessoa, ele transborda sobre nós. Então, esse transbordar do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, cria dentro dela uma vontade incondicional, incontrolável de ganhar almas, porque ele é muito grande para ficar só dentro da gente, então eu passei a ter esse desejo de ganhar almas, porém, eu tinha o meu trabalho, eu estudava, mas eu pensava o seguinte, poxa, o pastor, ele vive exclusivamente para ganhar almas, ele tem 24 horas do dia dele só para isso. A princípio, eu não tinha interesse de fazer a obra como pastor, porque era um período que eu estava estudando muito, e eu estava começando a me preparar para poder prestar um vestibular para direito, mas o desejo de ganhar almas foi mais forte. Então, quando surgiu a oportunidade, eu ingressei na obra como obreiro, então veio o chamado para fazer a obra de Deus no altar, e eu vi ali como Deus me chamando, e não neguei o chamado, assumi o meu chamado, e fui para a obra. Muito bem, dentro da igreja universal, como pastor, muitas das vezes errei, falhei, fui imaturo, mas a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo, e vai ganhando experiência. Mas, uma coisa que eu sempre nutri, alimentei dentro de mim, foi o desejo de ganhar almas. Então, assim, eu nunca fui aquele pastor que teve a necessidade de ficar sendo empurrado. Ninguém nunca precisou ficar me empurrando, tipo assim, vai fazer visita, vai evangelizar, vai fazer ponto de fé. Não, ninguém nunca precisou ficar me empurrando para isso, porque eu entrei para isso. Então, eu sempre tive esse desejo, em todos os lugares que nós passamos, em todos os lugares que nós passamos, a gente sempre buscou fazer esse trabalho, de ganhar almas, sempre buscou fazer o trabalho evangelístico. Só que, quando eu era auxiliar, de pastor, então, eu me via muitas das vezes limitado, porque o meu pastor titular, na época, ele dizia que eu não poderia trabalhar para a minha reunião, para desenvolver a minha reunião. Se eu quisesse evangelizar para a minha reunião, então, que eu usasse a minha folga. E era exatamente o que eu fazia, eu folgava na quarta-feira, então, na quarta-feira, eu dormia, né, até umas 11 horas, acordava, tomava banho, almoçava, depois do almoço, eu saía para evangelizar para a minha reunião, né, saía ali chamando as pessoas para poder participarem da reunião que eu fazia. E Deus foi abençoando. E a reunião, mesmo trabalhando o único dia, Deus abençoou que deu certo, o trabalho desenvolveu. E eu pensei assim, pensei assim, não, eu tenho essa limitação porque eu sou um pastor auxiliar, mas quando eu estiver tomando conta de uma igreja, eu vou ter uma abertura maior. E aí eu tive a oportunidade de ir para a minha primeira igreja, né, e ali eu aprendi algo muito forte, porque eu passei quase um ano sendo amarrado, travado, pelo pensamento negativo de mudança, né, porque às vezes o pastor dentro da igreja universal, ele já vai para uma igreja e ele pensa logo na mudança, né, ele nem bem chegou e ele já pensa na mudança. Então, eu tinha ido para a minha primeira igreja e aí eu pensei o seguinte, eu pensei assim, eu não vou marcar nada forte aqui porque, de repente, eu não vou ficar aqui muito tempo e eu não vou ter tempo de concluir isso, se eu marcar um movimento, se eu marcar uma concentração, de repente, chegar no dia, eu não vou estar aqui. E foi assim durante um ano, mais ou menos. E aí, o que que acontece? Eu fui para uma aula de pastor, quando eu voltei dessa aula, eu já falo com Deus, ó Deus, se eu voltar, eu vou fazer. E eu voltei, e quando eu voltei, eu fui lá e fiz, graças a Deus, arrebentou, foi uma bênção. Então, a partir daquele dia, eu sempre coloquei dentro de mim, nunca mais o diabo, ele vai me enganar com esse pensamento de troca, de mudança. Quando eu chegar em um lugar, eu já vou fazer logo. Então, a partir desse momento, todas as vezes que eu chegava em uma igreja, já nos primeiros três meses, seis meses, eu já procurava fazer algo forte, porque geralmente as igrejas no interior, elas não têm tanta força, não têm tanta expressão. A maioria das vezes, tem outras igrejas que têm mais força, mais expressão do que a universal. Então, eu nunca aceitei isso, eu nunca aceitei que a igreja universal fosse mais uma na cidade em que eu estava, porque eu sempre acreditei em uma mensagem do bispo Macedo que diz assim, nós não podemos aceitar que a igreja universal seja mais uma, tem que acontecer algo maior, algo mais expressivo e tal. Então, eu sempre tive essa mensagem dentro de mim, de a gente não aceitar que a universal fosse mais uma no meio da multidão. muito bem. Então, diante disso, a gente sempre buscou fazer o trabalho, mas por muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem cinco, nem dez. Por muitas vezes, os meus líderes, aqueles que me lideraram, não todos, mas na sua grande maioria, eles sempre buscaram me amarrar, eles sempre buscaram me travar. Então, eu passei em lugares onde a igreja alagava, o povo estava ali, aí eu mudei, fui fazer reunião no clube da cidade, não tinha nem obreiro nessa cidade, estourou o trabalho, só que o pastor, ele me proibiu de fazer no clube, tudo bem. Quando eu chegava em uma região, às vezes, o líder, ele chegava para mim e falava assim, ó rapaz, eu sei que você gosta de trabalhar e tudo, mas não é para você ficar inventando nada não. Esse inventar que ele falava, era porque eu queria fazer um movimento que atraísse muitas pessoas. Então, eles já buscavam falar dessa forma. Ó, não é para inventar nada lá não, não é para inventar nada lá não, entendeu? Faz o seu trabalhozinho, arroz com feijão e tal. Quer dizer, em outras palavras, vai lá para a igreja, se tiver uma pessoa, você faz a reunião, se tiver dez, você faz a reunião e fique na sua. Tudo bem. E aí, diante disso, foi indo uma vez, foi duas, foi três, enfim, foram várias vezes que isso aconteceu. Porque se eu ficar enumerando aqui, eu tenho todos os detalhes em relação a isso aí. Só que assim, o que que acontece? Para mim, diante de tudo isso, o estopim de tudo isso, para mim, aconteceu aí, na cidade de Paramirim. Por quê? Nós tivemos aí o movimento do dia M, o dia do milagre. Para fazer esse movimento aí, eu tive que enfrentar, eu tive que enfrentar a liderança aqui de Vitória da Conquista. Porque pelo pastor de Vitória da Conquista, eu não faria esse evento. Eu não faria esse movimento, entendeu? Eu não faria. Vitória, porque quando eu fui para Paramirim, ele já disse para mim, não é para você fazer nada lá não, não inventa nada. Eu sei que você gosta de fazer reunião, ginásio e tal, entendeu? Mas não é para você fazer nada lá não, faz o seu trabalho na sua, direitinho, e não inventa nada. Entendeu, dona? Falou até com a minha esposa, que estava na hora e é testemunha. E aí tudo bem, só que quando eu cheguei aí, como que eu vou aceitar? A gente não tem rádio, não tem TV, nós estamos no sertão, entendeu? A igreja não tinha força, não tinha expressão, era mais uma no meio da multidão, aí. Então eu não aceitei, eu não aceitei porque eu não entrei para isso, eu não entrei para ser mais um no meio da multidão. Eu não aceitei isso. Por quê? Porque Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou simplesmente para ir ali e fazer uma reunião. Ele não me chamou só para isso. Eu tenho fé de fazer reunião com uma pessoa, já fiz várias vezes reunião com uma pessoa dentro da igreja universal, entendeu? Mas se eu tiver a oportunidade de fazer com milhares e com milhões, qual o problema? Qual o problema? Então eu comprei a briga daí, e eu fui lá e fiz. Quando eu fiz esse evento aí, eu fui rechaçado, eu fui retalhado. Só que eu não falei nada, eu não comentei nada, por uma questão de preservar o povo. Então eu não comentei nada. Mas eu já marquei um outro para novembro. Então quando eu marquei o evento de novembro, seria para aproximadamente 5 mil pessoas. Então quando eu marquei o evento de novembro, então eu tinha que comunicar a liderança. E eu fui lá e comuniquei. E aí eu comuniquei, mas já sabia que seria posto todo tipo de obstáculo, empecilio, para eu não fazer. Então o que acontece? Eu fui lá e comuniquei. Quando eu comuniquei, ele falou que eu não deveria fazer, que era proibido levar cantor, que eu ia levar novamente o Edifarias, que era proibido levar cantor, que não era para eu fazer. Entendeu? E a ordem era essa. Não é para fazer. Então eu pensei assim, peraí, eu entrei na aula para ganhar almas. Eu tenho a oportunidade de fazer algo que vai alcançar milhares de pessoas. Que eu vou poder anunciar a palavra de Deus e mostrar o poder de Deus a milhares de pessoas. E eu estou sendo proibido de fazer isso. Quer dizer, quem deveria me apoiar, quem deveria me ajudar, está me amarrando, está me travando. Então eu fui impossibilitado de fazer. Então quando eu fui impossibilitado de fazer esse movimento, que ia alcançar milhares de pessoas, algo que nunca aconteceu. Então quando eu fui impossibilitado, então uma revolta, uma indignação muito grande tomou conta de mim. Eu fiquei revoltado. Eu não sei assim se dava para vocês perceberem isso, mas dentro de mim eu estava amargurado e revoltado. Porque eu pensei, peraí, como assim? Como assim? É algo que vai ganhar muitas almas. É algo diferente. Gente, eu não posso, eu não vim aqui só para ser mais um no meio da multidão, para bater um cartão. Não! Peraí, aquela pregação lá do bispo Macedo, que tem que acontecer algo maior, algo mais expressivo. Então eu fui amarrado, então eu fui travado. Então o que que acontece? Eu fiquei chateado com isso. E fiquei revoltado. E essa revolta está dentro de mim até hoje, porque eu não aceito. Eu não aceito isso, de forma nenhuma. Eu não entrei para isso. Eu não entrei simplesmente para chegar lá e seguir uma diretriz, ser amarrado pela burocracia do sistema. Então, o que que acontece? O que que acontece? Diante disso, eu segurei, não passei nada para ninguém em relação à situação. Mas eu acredito que todo mundo, principalmente os grupos, percebeu em mim uma certa insatisfação em relação a isso. Então, tudo bem. E aí, diante disso, surgiu a questão de um e-mail que mandaram o meu, falando que eu ia distribuir o óleo aí. O óleo que estava dando em todo lugar. Todo lugar estava dando esse óleo, porque foi o óleo que veio lá do Monte Hermon e tal. E tudo bem. O bispo da época decidiu que eu viesse a sair daí. E eu fui lá para 7 de abril. Só que quando eu cheguei em 7 de abril, trabalhei, coloquei toda a minha força, fiz de tudo para cuidar do povo, auxiliar o pessoal que estava lá. Mas eu fiquei ainda com aquela situação na minha cabeça. Eu falei assim, tudo bem, eu vou ficar aqui. Mas daqui a pouco vai surgir uma oportunidade de eu ir para outra igreja. E quando eu for para essa outra igreja, vai ser como? Mais uma vez, vão chegar para mim e vão falar para mim, faz o seu trabalhozinho, arroz com feijão, não inventa nada. Mais uma vez, vão ficar me amarrando, vão ficar me travando. É isso que vão fazer. Então, sabe de uma, eu não quero mais. Eu vou sair e eu vou iniciar um trabalho. Porque se realmente, se realmente Deus me chamou, eu não posso aceitar ficar travado. Eu não posso aceitar ficar amarrado. Então, diante disso, entendeu, eu comuniquei à minha esposa que eu não ia mais ficar. Que eu não ia mais ficar, entendeu? E não ia mais ficar por causa disso, entendeu? Nós não roubamos a igreja, pelo contrário. Roubamos a igreja. Que roubamos a igreja? Pelo contrário, eu sempre somei com a igreja, entendeu? Eu sempre desenvolvi o trabalho, entendeu? Eu nunca, eu nunca deixei uma igreja que a gente passou, fechar o vermelho, ficar em déficit. Nunca. Nunca. Pelo contrário, a gente sempre somei com a igreja, entendeu? Então, assim, eu não adulterei. Pelo contrário, se fosse simplesmente uma questão de pecado, seria menos mal. Por quê? Porque se eu tivesse simplesmente pecado, entendeu? Ah, pecou, pecou, confessa, se arrepende, abandona, eu começaria tudo do zero. Mas a questão não é essa. A questão é que eu me senti amarrado, eu me senti travado, entendeu? É como se alguém quisesse colocar você dentro de uma garrafa e dissesse assim, ó, fica voando aqui dentro dessa garrafa. Entendeu? É como um exemplo que eu já dei uma vez. É como pegar uma águia, soltar ela dentro de uma casa e falar assim, ó, voa alto. Como que a águia vai voar alto dentro da casa? Não tem como. Não tem como. Por isso que eu postei um vídeo, não sei se vocês viram, um vídeo que eu falei assim, o céu não tem teto. Quer dizer, Deus não botou um teto no céu. Nem Deus limita ninguém. Entendeu? A pessoa vai até onde ela tiver fé de ir. Até onde ela tiver fé de ir. Então, diante disso, eu tomei a decisão de sair da Igreja Universal do Reino de Deus. Não do altar. Não do altar. Porque nunca, jamais eu vou sair do altar. Nunca, jamais eu vou sair do altar. Entendeu? Mas tomei a decisão de sair. Então, eu tomei a decisão de sair, falei com a minha esposa. E nós fomos lá e saímos. Nós fomos lá e saímos. Só que antes de sair, tinha, ou melhor, tem um obreiro que já foi pastor da Igreja. E eu perguntei para ele se ele não tinha fé de iniciar um trabalho junto comigo. E ele, a princípio, tinha dito que sim. E eu acreditei no que ele falou. Ele falou que tinha. Tudo bem. Então, eu já tinha essa decisão. Daqui a pouco foi enviado um e-mail falando que eu tinha o pensamento de sair da obra. Que eu queria iniciar um trabalho e tal. E então, isso chegou até a direção. Então, eu fui lá e saí. Confirmei. Mas, vem cá, você realmente tem esse desejo? Eu falei, tenho. Tenho por isso e isso. Porque eu me senti amarrado, travado. Não quero igreja, não quero região. Vou pegar igreja. Vou pegar região para quê? Para ficar lá mais uma vez amarrado? Para ficar lá mais uma vez travado? Entendeu? Então, eu não aceitei isso aí. Nós estamos na fé. Vamos iniciar um trabalho na cidade de Vitória da Conquista. Entendeu? Não sei. Eu sei que, às vezes, as pessoas, elas mentem. Elas criam várias ilusões. Entendeu? É mentira. Nós não saímos por nenhum outro motivo. Nós saímos por esse motivo. E o Espírito Santo é testemunha. Então, como que eu posso aceitar? Eu passei no sertão. Eu sei como é aí. Eu sei como é cidades de 5, 3, 10 mil habitantes. Entendeu? Eu não estou lá no ar-condicionado, na TV, no rádio. Entendeu? Eu tenho as pernas. Eu tenho a voz. Então, a gente vai com o que tem. Entendeu? Então, por esse motivo, nós nos desligamos. E, para mim, o estupim foi o que aconteceu aí. Entendeu? Não em relação ao e-mail. Não. Isso é insignificante. Mas, em relação ao ter sido travado. Porque o certo era a gente ter sido apoiado. Não. A gente apoia a sua decisão de fazer isso. E você está precisando de quê para fazer? Deveria ser assim. Não. Poxa, você está tendo coragem de fazer isso? Está certo. Você precisa de quê para fazer? Como que você vai fazer? A gente não vai proibir você de fazer. Mas, como que você vai fazer? É isso aí. Entendeu? Mas, infelizmente, não foi assim. Não vou criticar a igreja. Não vou falar mal da igreja. Até porque já tem que fazer isso. E o meu ministério não é falar da vida dos outros. O meu ministério é falar de Jesus. Então, nós saímos por isso. E nós vamos iniciar um trabalho. E sei que quando a gente iniciar o trabalho, vão falar mal, vão criticar. Entendeu? Mas eu nunca me preocupei com isso. Até porque quem é pastor na Igreja Universal já está acostumado a críticas. Essa que é a realidade. Porque eu fui pastor durante quase 11 anos. Então, se tem uma coisa que eu estou acostumado é a críticas. Porque eu saía para evangelizar. Não ficava no escritório, no bem bom. Então, eu já vi muitas críticas. Então, quem é da Igreja Universal já está acostumado a críticas. Então, para mim, tanto faz, tanto fez. Mas nós vamos fazer o trabalho. Se o Espírito Santo quiser nos dar uma pessoa para cuidar, nós vamos cuidar uma pessoa. Mas se Ele quiser nos dar milhares, nós vamos cuidar de milhares. Deus, agora, está na mão dEle. No mais, agradeço a todos pela atenção, pelo carinho. Sei que tem aqueles que oram por nós, que querem o nosso bem. Entendeu? Por isso que eu estou sendo um pouco até detalhista nesse áudio. Entendeu? Porque eu sei que tem pessoas que realmente querem o nosso bem. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E nós estamos na fé. Nós estamos na fé. Entendeu? E vai arrebentar. Tenho certeza disso. Que a Igreja Universal cresça e desenvolva. Entendeu? E nós vamos em frente. Em relação à pessoa do Bispo Macedo, para mim, é um líder. Meu pai na fé. Meu pai na fé. Até porque se hoje eu tenho estrutura para iniciar um trabalho, essa estrutura eu recebi dentro da Igreja Universal. Mas, infelizmente, eu não pude desenvolver dentro dela. Então, eu saí e vou desenvolver fora. Deus abençoe. Um abraço.